Sabe, eu me acidentei por azar, é isso. Acidente é pura falta, é falta de sorte, é azar. É muito estrupício, né? Mas já que acidente é azar, é obra divina. Todo acidente é uma fábua que poderia ser evitada. Ah, já sei, já entendi. Então, acidente é falta de cuidado das pessoas, é isso. Não tem que cuidar quando sofreu um acidente. Mas pronto, é outra bobagem que você está falando. Não é que anda a falar que é falta de cuidado. Falta de cuidado, é uma desculpa esbarrapada. Como diz minha avó, é desculpa de peito ou rei. O lelé. Não, lelé porque você está mexendo em uma máquina com tanta desplicência, assim. Ih, calma, que de limpeza você não entende nada, né? Deixa o domingo pra você. Mas acontece que a maior parte dos satélites, nessa hora da parada, você vai lá e mexe, está desculpando sempre, aí o dedo vai lá no meio. Aí tá bom, tá bom, ó, desculpa a minha falta de cuidado. Não é falta de cuidado, lelé. Eu já acabei de falar, não é falta de cuidado. O problema é que você não está habilitada pra mexer na minha máquina. Você nem sabe pra que serve a minha máquina. Gente, eu não sabia que a máquina dele era tão complicada. Sua aliança, onde é que você largou sua aliança? Me explica essa história direito. Ai, lelé, não sei onde eu larguei minha aliança. Acho que eu esqueci a aliança lá no trabalho. Mas desde quando você tira a aliança pra trabalhar, da cuca? Ai, lelé, é que eu preciso tirar a aliança, senão eu posso me machucar. Gente, machucado ele vai ficar se ele não colocar essa aliança logo, viu? Ô, lelé, acontece o seguinte, acontece que no trabalho que eu faço, se eu não tomar cuidado, eu vou mexer numa máquina, aí de repente alguma coisa pode enganchar na minha aliança e arranca meu dedo, minha mão, arranca o da cuca inteiro.